Ave Maria Bendito as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça Ave Maria Cheia de graça Santa Maria Maria Santa Santa Maria Abençoai Nossa alegria Como das voltas de canar Abençoai As alianças Da aliança Que aqui se faz Neste casamento Nesta união Neste juramento Que brotar Do coração Aqui estamos Para testemunhar Esta união Este jeito de amar Ave Maria Cheia de graça Ave Maria Cheia de graça Amém 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 Legenda Adriana Zanotto